Hoje, eu pensei em duas coisas aqui. A primeira coisa é você... Eu fiz muito de graça, bônus. Muito. As pessoas não conheciam, eu tinha que mostrar pra elas que elas precisavam. Na verdade, as pessoas não sabem que elas precisam de uma transformação. Sou eu quem vou mostrar pra elas que elas precisam. Então, você começou fazendo de graça? Fazendo bônus, eu ia em escola, eu atendi coaching individual, muitos de graça, muito bônus. E palestra você fez? Gratuita? Muitas, muitas. Muitas palestras gratuitas. Então, pra você chegar no workshop pago, até você fortalecer a sua marca, ali na cidade que você mora. Até porque as pessoas tinham a imagem da Patrícia, que trabalhava lá na oficina mecânica, junto com o pai, que era enfermeira. Pra você fazer a construção dessa imagem, você fez palestras de graça, agora vendendo o seu terceiro workshop. Sim. Outro ponto, eu preciso viver a transformação. Eu não posso querer contribuir na vida do outro, isso é o que eu penso. Eu não tenho o direito de indicar um caminho pelo qual eu não ando. Eu não posso falar assim, vai lá e faz isso, se eu não tenho coragem de fazer. Então, eu sou uma pessoa que, eu vivo uma transformação. Em cidade pequena, é mais alarmante ainda, por quê? Porque as pessoas veem... Em cidade pequena, com internet? Cidade pequena, as pessoas conhecem a Patrícia de antes, e elas conseguem olhar e falar, não é a mesma pessoa. Então, isso gera credibilidade. Quando eu vivo a transformação. Então, as pessoas muitas vezes chegam num processo, e muitas pessoas sentaram na minha frente, num processo de co-divido, e falaram, eu quero ser igual a você. Eu quero viver a transformação que você está vivendo. E o terceiro ponto, que eu acredito que é mega importante, é consistência. Eu não vou ter um resultado se eu não for até o final. Eu não vou ter um resultado se eu... Ah, eu começo uma palestra e faço nunca mais... Não, eu preciso ir até o final. Eu não posso parar. Eu preciso dar... Quando eu... Porque eu era uma pessoa que começava uma coisa e não terminava. Começava uma coisa e não terminava. Então, eu não gerava credibilidade nas pessoas. Ah, mas que negócio é esse agora de coach que ela vai fazer? Será que não vai ser igual antes? Será que não vai ser igual antes? Antes ela começava uma coisa e não terminava, você não vai dar em nada. Então, é claro que no começo eu não tinha credibilidade. É claro que eu sabia que eu tinha sido transformada, mas as pessoas... Eu não dei tempo pras pessoas. É a mesma coisa que pegar o pudim, colocar uma gelatina, colocar na geladeira, e tirar antes de um tempo. E gelatina de pudim não. Pudim não. Júnior, pudim sim, pudim sim. Gelatina, você põe ela em uma água. Você tem que esperar gelar pra tirar. Pra você poder endurecer, pra você poder comer. Então, assim é na nossa vida. Eu sinto isso no meu processo de transformação e de desenvolvimento com as pessoas, que eu preciso dar o tempo. O tempo pra mim ficar dura. O tempo pras pessoas gerarem... Ah, então a Patrícia não desistiu? Tem alguma coisa aí por trás que é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri